O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. E conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. E então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará cheio do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos. Preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe, Eu sou o Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste na minha palavra, nas minhas palavras que iam de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que tinha sido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa e algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante cinco meses. Ela dizia, Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos às portas do Natal, vivendo esta última semana de preparação para a celebração do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje nos coloca diante do anúncio do anjo a Zacarias. É interessante para nós enxergarmos o mistério da encarnação de Jesus, fazer um contraste entre este Evangelho e o Evangelho que nós estamos bem acostumados a ouvir do anúncio do anjo Gabriel, a Virgem Maria. Zacarias recebe o anúncio do anjo no Templo de Jerusalém. Um ambiente glorioso, no momento mais solene da sua vida. Por quê? Porque os sacerdotes, naquela época, eles eram divididos em grupos e então revezavam os turnos dos grupos no serviço do Templo. E somente alguns, por sorteio, é que podiam entrar no santuário. Portanto, Zacarias, provavelmente aqui, está entrando, já velho, no santuário, pela primeira vez na vida dele. porque eram muitos sacerdotes. Então, ele está no momento mais solene da vida dele. Então, nós podemos imaginar aqui o ambiente solene, o povo lá fora esperando, Zacarias, entrando nesse ambiente sagrado, nesse ambiente santo. pela primeira vez na vida, de repente, ele vê um anjo. Contraste. Maria, na sua casa em Nazaré. Quem já foi a Loreto e viu a casa de Nazaré, sabe que ela não tem nada de suntuoso, nem de solene, nem de belo. São três paredes encrustadas numa caverna. naquela casa pobre, simples, miserável, e naquela casa em que uma menina, virgem, não um sacerdote, ancião, uma jovem, leiga, mulher, está rezando sozinha. Vejam que contraste enorme. todo o serviço litúrgico e glorioso do Antigo Testamento e o mistério da oração íntima e privada no Novo Testamento. É como se a gente visse, profeticamente, já realizado aquilo que Jesus dirá. Que Deus quer adoradores em espírito e verdade. E não vai ser nem no Templo de Jerusalém e nem na Samaria em que Deus vai ser adorado. Chegou o tempo e é agora em que Deus encontra os adoradores em espírito e verdade. O Templo, a Arca da Aliança, agora, é Maria. E está lá, em uma pequena casa. Poderíamos usar a palavra num casebre. mas os casebres que têm filhos e filhas de Deus em estado de graça podem se tornar mais suntuosos, mais santos, mais cheios da graça de Deus do que o próprio Templo de Jerusalém. Zacarias aqui significa o Antigo Testamento. E por causa da sua dúvida, porque ele duvidou do que o anjo São Gabriel disse a ele, o anjo faz com que ele fique mudo. É o Antigo Testamento que já não tem mais nada a dizer, já não tem mais nada a falar, se não tiver uma chave que abra a sua boca, Jesus. O significado do Antigo Testamento agora está em Cristo. Enquanto Zacarias mudo já não pode falar, a Virgem Maria diz o seu sim, realiza a vontade de Deus, eis aqui a serva do Senhor e parte apressadamente para viver a caridade que foi infundida em seu coração na casa de Isabel. Vejam, poderíamos aqui explorar mais ainda todos esses contrastes entre o anúncio do anjo a Zacarias e o anúncio do anjo a Nossa Senhora. Ele, ancião, sacerdote, respeitável, tinha hierarquia em Israel, um ancião em Israel valia muito, ela, uma jovem, leiga, mulher, hierarquicamente naquela sociedade não era nada. mas aquilo que mais impressiona ao contrastar esses dois evangelhos é a atitude do anjo diante de Maria e de Zacarias. para os dois nisso eles coincidem o anjo diz não tenhas medo não tenhas medo Maria não tenhas medo Zacarias porque claro os anjos para nós seres humanos os anjos são tremendos quando o anjo aparece nós estamos diante de uma manifestação de poder que nos deixa abalados Gabriel é a força de Deus nós podemos imaginar com que potência com que poder Gabriel se apresentou a Zacarias e a Nossa Senhora é um anjo potentíssimo não tenhas medo se nós aqui na igreja estivéssemos falando e víssemos um leão entrar aqui um leão rugindo um leão para nos devorar nós não teríamos o mesmo medo que Zacarias e Maria teve diante de Gabriel o nosso medo seria menor de um leão para nos devorar a aparição do anjo é tremenda no entanto este anjo vindo do céu ele que como disse aqui estou sempre na presença de Deus ele tremendo chega chega para Virgem Maria e diz ave cheia de graça e esse é o maior contraste na aparição a Zacarias Zacarias não recebe elogio nenhum a primeira palavra que o anjo diz é não tenhas medo na aparição a Virgem Santíssima a primeira palavra do anjo é bem diferente ave cheia de graça o Senhor é contigo Maria fica perturbada com aquela saudação e aí ele diz não tenhas medo Maria nós vemos claramente então que enquanto para Zacarias a glória era a glória do templo e no entanto o anjo Gabriel nada diz da glória do templo ele está acostumado a ver Deus face a face o que é que é o templo de Jerusalém por esplendoroso que ele seja diante do culto que os anjos prestam a Deus no céu nada quando Gabriel chega e vê Zacarias diante do altar do incenso nada o impressiona quem fica impressionado é Zacarias não tenha medo Zacarias mas quando o anjo Gabriel encontra a Virgem Maria é ele o anjo Gabriel quem fica impressionado é ele o anjo Gabriel quem fica boquiaberto surpreso pasmo de ver no coração de uma menina mais graça do que a graça que ele vê no coração dos anjos no céu por ver no coração daquela menina mais amor a Deus do que o amor que ele estava acostumado a ver nos serafins ardentes nos querubins nos tronos prestando culto e serviço a Deus na eternidade o anjo Gabriel vê meus queridos nós nos aproximamos do Natal tudo no Natal é humilde como humilde a casa de Nazaré onde se apresenta o anjo Gabriel tudo no Natal é humilde como é humilde a manjedoura o presépio mas não nos deixamos iludir nós precisamos dos olhos de um anjo nós precisamos do olhar penetrante sobrenatural e espiritual de um anjo para enxergar quem é aquela mulher que está ali dando a luz e quem é aquele menino que está ali nascendo diante do mundo quem é aquele homem José que foi escolhido para protegê-los nós precisamos dessa visão espiritual nós precisamos enxergar se nós víssemos a Virgem Maria com o olhar espiritual ficaríamos também nós espantados o santo padre Pio de Petra de China gostava de repetir uma frase que ficou famosa porque ela foi citada por São Luís Maria Grione Monfort no tratado da verdadeira devoção mas a origem dela é bem mais antiga é de Dionísio Areopagita dos primeiros autores cristãos ou seja no início da história da igreja Dionísio diz se nós víssemos a Virgem Maria nós acharíamos que ela é uma deusa se não fosse a fé que nos diz que ela é somente uma criatura ou seja Maria na sua glória celeste é tão impressionante a verdade de Nossa Senhora como ela é vista pelos anjos nós cairíamos por terra ao ver todo o seu esplendor porque nos pareceria uma deusa e precisaríamos fazer um ato de fé para dizer não, não, não parece deusa mas não é é só uma criatura é o contrário do que nós temos na Eucaristia é o contrário do que nós temos na manjedoura parece só uma criatura mas o ato de fé nos diz não, não, não mas é Deus Maria na glória do céu parece Deus mas é só uma criatura Jesus Jesus na humildade na humildade da terra parece criatura mas é o nosso Deus vamos então nos preparar para o Natal entrando dentro do mistério de Maria o mistério de Maria ela escolhida como templo de Deus como nova arca da aliança ela carrega o criador do universo no seu ventre ela cheia de graça carrega aquele que é a fonte da graça na humildade no escondimento por isso quando você preparando o Natal nesses dias for rezar fazer sua oração de intimidade no seu quartinho na sua casa por humilde que seja se você está em estado de graça se você está na amizade com Deus saiba o anjo virá e verá em você não a mesma graça não o mesmo amor profundo de Nossa Senhora mas verá certamente no seu coração mais graça e mais presença de Deus do que no templo de Jerusalém porque Deus está em nós é Deus conosco pensamos que a Virgem Maria nos ensine esse mistério nós teremos o Natal nós teremos a presença de Deus em nossas famílias mas para isso precisamos estar preparados se você ainda não se confessou ainda não se preparou para o Natal para estar em estado de graça é o momento procure a confissão não deixe vir o Natal sem que você esteja preparado não deixe vir o Natal sem que esse mistério de Deus no coração humano aconteça a Virgem Maria nos acompanhe com todo o seu mistério prostrados diante dela do seu esplendor escondido lá na manjedoura com os olhos emprestados dos anjos nós dizemos parece uma deusa mas é somente uma criatura que coisas portentosas Deus faz nas suas criaturas o Senhor fez em mim maravilhas santo é o seu nome ます amém 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 Legenda Adriana Zanotto